Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos de flores, olha que coisa mais linda, a íris da praia, essa planta maravilhosa, muita gente diz é uma orquídea, mas não é, essa daqui é uma íris, é a íris da praia, essa planta íris tem várias espécies, várias flores diferentes e essa minha aqui é um encanto, realmente ela é muito bonita, olha que coisa mais linda, com essas pétalas maravilhosas aqui, branca, com esse azul lindo e esses rajadinhos aqui, é muito linda realmente essa planta. Só tem uma coisa nela, ela dura apenas um dia, a flor tem uma duração muito pequena, mas realmente essa planta é um encanto, muito linda, olha suas colhagens, olha que fofura, está aqui hoje, abriram-se três flores maravilhosas e eu não poderia, não podia deixar de mostrar a vocês, então, aqui vocês estão vendo, eu realmente amo plantas e essa planta aqui é maravilhosa. Então, tenham-se em seus jardins, porque vale a pena, tenho em vasos, essa aqui minha está em vaso, olha, está em vaso aqui, está bem pertinho da casa dos meus cachorrinhos, não é, vó? Vem cá, faz a pose aí para o pessoal, dá bom dia, não quer falar com ninguém hoje. Então, tá aqui, um bom dia para vocês, vocês que não são inscritos ainda no canal, se inscrevem, curte e compartilha, tá ok? Tchau para vocês!